Oi gente linda, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Devorinha. Estou aqui na casa em lazer de Madureira. Vocês sabem que aqui em Madureira tem duas casas. Essa aqui é antes do viaduto da Edgar Romero. Vou deixar o endereço passando aí para vocês. Então se gosta do conteúdo, deixa o like. E vamos, vamos ver o que a gente encontra aqui de bom. Vamos começar pelas canecas. Olha que lindo, gente. R$12,99. Tem essa de R$9,99. Olha essa, que graça. Tem também de R$6,99. Uma variedade aqui. Por conta da música eu vou deixar passando aí para vocês verem. E essa aqui ó, que eu mostrei ali em cima de R$12,99, também tem o bowl. Bom para tomar uma canjica, né? Hummm. O bowl mesmo preço, R$12,99. O branco tem o seu lugar, né? Esse de bowls R$9,99. E olha essa tigela, R$7,99. R$7,99. Os ramecãs estão lindinhos, né? R$7,99 nessas cores. E tem o branquinho também. É de cerâmica, tá? E olha esses pratos, gente. R$14,99. O branco R$16,99. O de sobremesa R$12,99. Tem também uma variedade de copos, taças, ó. R$3,99. R$2,99. R$2,99. Tem também uma variedade de copos, né? R$1,99. Tem também uma variedade de copos, né? Eu acho que é uma pessoa exacusada. Sempre returning. É alegria, amor. Agora nossa, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí tem esse conjunto aqui, ó. Com 3,14,99. Preço de achadinho, né? Esse corredor com alça também. Com cabo, na verdade. Tudo em nós, 19,99. Diversos utensílios, né? De silicone. Tem esse conjuntinho aqui que é o mínimo. R$ 9,99 e a unidade R$ 12,99. As formas de silicone, R$ 16,99. R$ 21,99. Vem nessas cores aí. Pincel 4,99 e o descascador, ó. R$ 2,99. Tem também esse escorredor retrátil, R$ 9,99. Olha que interessante. Um kit de talheres, só que é uma garrafa de vidro que você vai usar o talher e aproveitar a garrafa. R$ 49,99. E o talher no pote plástico, R$ 24,99. Também esse sinox, mini, né? São menores. Rochas, com madeira. R$ 4,99 cada peça. Aí o pegador, tá R$ 5,99. Mini. E o maior, R$ 9,99. Bem interessante, né? Essa concha 2 e 1 também é bem interessante. Dá pra pegar e escorrer. R$ 9,99. Muitas caixas plásticas, ó. R$ 22,99. R$ 29,99. Aí tem também os potes plásticos. Todo esse escorredor aqui, ó. O escorredor tem também essas latas pra 5 peças. Pra mantimento, R$ 49,99. Esse aqui também, R$ 24,99 com 5. E o esporte quanto é R$ 99,00? R$ 6,99. R$ 6,99. Ó, o cuscozira é R$ 44,99. Ante adorante. Aí tem também essa forma pra pizza, R$ 19,99. E a forma com furo também, R$ 19,99. Olha essa leiteira. R$ 22,99. Precinho bom, né? Tem de R$ 26,00 também. Tem de R$ 17,99. Muitas frigideiras, R$ 29,00, R$ 24,00. É, frigideira francesa, tá? Da Maxi Flon. Panquequeira, R$ 39,99. Quase que não sai, né? Tapioqueira, R$ 29,99. Muitas adições aqui. Panelas, R$ 69,99. R$ 49,99. Tem também essas panelas de alumínio, R$ 24,99. R$ 29,99. Aí a frigideira, R$ 19,99. Ganchos, R$ 8,99, né? Multi-uso pra você pendurar. Ganchos pra porta, R$ 24,99. R$ 29,99. E esse aqui, ó. Pra você colocar shampoo, né? R$ 49,99. Tem também esse pra toalha. R$ 4,99. Ele também tem pra colocar suporte pra bujão. R$ 19,99. Esse aqui também, linha banheiro, R$ 29,99. Pra papel higiênico, R$ 29,99. E uma infinidade aqui. Ó, tem essa pipoqueira aqui, ó. R$ 29,99. Uma mini de alumínio. E essa maior, ó. R$ 49,99. Muitas peças de alumínio. Formas, em geral, R$ 19,99. Também uns produtos em promoção aqui na frente de loja. Eu vou deixar passando pra vocês. Muitas promoções aqui. Olha só as lixeiras. Tem também esse kit de saco alvejado pra fazer pano de chão ou de limpeza, ó. R$ 9,99. Eu moro, R$ 59,99. O dispenser, R$ 7,99. Kit de bacia, R$ 9,99. Essa caixa organizadora aqui, R$ 39,99. Panos de copa, R$ 7,99. Precinho bom e eles são bem lindos, né? Tem essa fronteira, R$ 19,99. Sexta multil, R$ 5,99. Ali pra pia, R$ 7,99. Tem um pano individual, R$ 1,49. R$ 1,49. Olha que lindos esses quadros, gente. R$ 29,99. Olha esse aqui. Muito lindinhos, né? Tem umas placas aqui, ó. Bem diferenciadas. Olha, chá na caneca. Coração quentinho, R$ 9,99. Que graça. Pra pendurar. Xícara, pode ser xícara. Tem esse também, R$ 14,99. Olha que diferente. Benção, amor, fé. Ah, e também tem esse café, ó. Não é só chá, não. R$ 9,99. R$ 9,99. Esses de R$ 4,99. R$ 4,99. O papel adesivo tá bem bonito. Olha, diferente. Olha esse aqui Lembra o porcelanato, R$19,99 E tem outras opções aqui As placas também, R$12,99 Essa aqui, R$29,99 É uma placa também Vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Beijos e até a próxima Tchau, tchau